Hi girls, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma festa do pijama perfeita. Você pode fazer com as suas amigas, com a sua família, ou mesmo se quiser fazer uma noite diferente sozinha em casa. Se você ainda não é inscrita, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. O primeiro passo para organizar uma festa do pijama é pensar no convite. Para isso, você pode optar por fazer um convite impresso ou um convite virtual. Eu estou deixando aqui na descrição o link de dois convites prontos para você editar como quiser no Canva. Para editar, você pode fazer até mesmo pelo seu celular. Primeiro, você vai abrir o link do convite que eu deixei aqui no box de informações e você vai ter acesso aos dois designs. Eu escolhi o primeiro para exemplificar para vocês e quando você clica, você já consegue editar os campos que você quiser. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o noite do pijama do manual de Patricinha e vou colocar, por exemplo, noite do pijama da Laís. E você pode fazer a mesma coisa com a data do evento, com o seu telefone, com o local. E quando você terminar, você vai ali em cima, naquela setinha e clica em salvar como imagem. E depois, baixar rascunho com a marca d'água. E com isso, o seu design já vai ser salvo no álbum. Bom, o segundo passo para a sua festa do pijama é preparar a decoração do ambiente. Você pode usar o seu quarto ou mesmo um outro ambiente que comporte as suas convidadas, caso você tenha. Mas que também ofereça privacidade para vocês. Para decorar, você pode usar barracas com luzinhas de Natal, que fica muito lindo. Tapetes fofinhos para vocês, com almofadas e cobertores. Outro item de decoração que fica lindo são os balões. Em uma festa do pijama, não podem faltar comidinhas gostosas. Nesse dia, saia da dieta e coma as suas comidas favoritas, desde salgados até doces. Algumas sugestões são brigadeiros, balas, pipoca, sorvete, pizza, refrigerante e o que mais você e suas convidadas gostarem. Só tome cuidado com os exageros. Antes de começar a festa, não se esqueça de separar uma playlist de músicas para curtir durante a noite. Aqui no box, eu vou deixar o link da playlist de patricinhas que eu fiz para vocês no Spotify. Agora, vamos a uma lista de atividades que você pode fazer na sua festa do pijama. Seja ela sozinha ou com as suas amigas. Eu sugiro você começar as atividades com um clássico desfile de pijamas. Peça suas amigas para colocarem os pijamas que elas trouxeram e brinquem de narrar o desfile de cada uma delas. Se você estiver sozinha, brinque de montar looks com os pijamas que você já tem. Um clássico e que não pode faltar é assistir a filmes. Escolha o filme da preferência de vocês e curta enquanto saboreiam as comidinhas que você preparou. A minha próxima dica de atividade é brincar de jogos de cartas ou tabuleiro. Se você estiver sozinha, pode optar por jogar alguns jogos online. Em uma festa do pijama de patricinhas, também não pode faltar um spa de beleza. Você pode, sozinha ou com as amigas, fazer as unhas, máscaras faciais e outros cuidados de beleza. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo que eu fiz sobre spa de patricinhas para você se inspirar. Depois do spa, aproveite para fazer algumas fotos com as suas amigas ou sozinha para registrar esse momento. Na noite do pijama, você pode fazer uma sessão de karaokê. No Youtube, existem vários canais com karaokês gratuitos. Basta pesquisar pelo karaokê da música que você mais gosta e se divertir sozinha ou fazendo um concurso de canto com as suas amigas. O que vale é a diversão. E, é claro, não poderiam faltar brincadeiras como a guerra de travesseiros. Você pode também dar lembrancinhas para as suas convidadas na festa. Essa parte é opcional, então eu vou deixar aqui algumas inspirações de lembrancinhas para a sua noite do pijama. Lembrando que esse vídeo contém apenas sugestões de como fazer uma festa do pijama. Lembre-se de adaptar essas dicas para a sua realidade. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo a sua sugestão de novos vídeos para patricinhas. Até a próxima, bye bye!